e veja este trabalho pessoal efeito pedra feito com argamassa ou cimento de cola é a mesma coisa eu vou ensinar você se você não pular este vídeo você vai fazer este trabalho igual como eu é super fácil isto é argamassa ac2 argamassa ou cimento de cola é a mesma coisa é o do piso sobre piso veja como eu vou fazer este efeito pedra que é muito fácil de fazer e eu vou deixar aqui todo o passo a passo para você aprender a fazer este lindo trabalho aplicando a argamassa já vem de seguida passar aí a desempanadeira aí do seu jeito e assim já vai dando um efeito que vai vir aí a seguir pessoal de um lado para o outro não tem maneira certa para fazer este trabalho aí você vai ficar com um trabalho diferenciado porque cada um faz do seu jeito né e veja como é fácil aplicou argamassa ou cimento de cola que é a mesma coisa como já falei antes e já vem de seguida bata a desempanadeira joga ela de um lado para o outro e assim vai dando já os efeitos aqui você acha que já secou um pouco ou quer colocar para dar mais efeito diferente coloca um pouco de argamassa de novo na desempanadeira porque as pedras também não é nenhuma igual então uma vai ficar um pouquinho mais alta que outra e e assim sucessivamente e é muito fácil deixei passar mais ou menos uma hora agora eu venho com esta desempanadeira que passei por água e veja como eu vou fazer também não tem jeito certo você passa do jeito que você quiser pode cruzar ela pode você é que vai procurar o jeito ó eu tô a fazer não tem jeito certo também para fazer isso assim bem há de leve mais ou menos uma hora depois depende de como tiver o tempo para secar mais ou menos a argamassa mas é trabalho muito fácil de fazer pessoal bem assim bem devagar e assim vai fazendo algo diferenciado e muito fácil e este é o trabalho pessoal agora de seguida já venho com o meu riscador fazer o desenho das pedras aqui eu fiz este riscador colei um pedaço de arame em uma colher de sobremesa e tem um vídeo no meu canal como eu colei isso é muito fácil e eu vou fazer os riscos com este riscador mas você pode fazer com um pedaço de um azulejo pode fazer com uma chave de fendas pode fazer de muita maneira pode fazer os riscos eu estou a fazer desse jeito achei interessante e tem um vídeo aí como eu ensino a fazer esse riscador é muito fácil os desenhos das pedras também você é que vai escolher o seu desenho maior ou menor redondo é você que escolhe eu escolhi este jeito porque é assim que eu gosto e veja como é fácil isto tudo sem deixar secar a argamassa claro como bem eu falei antes que vi logo de seguida faço logo o trabalho todo duas horas depois eu venho com o riscador de novo para tirar algumas barbas que estão aí soltas e se embate leve e já passo uma trincha e para já terminar aí os veios super fácil pessoal e agora vou passar smart resina é uma resina acrílica base de água eu dei a cor amarelo e na resina eu misturei 30 por cento de água usei o pigmento uma gota que é um pigmento de LT China é um pigmento muito forte que eu vou passar a usar aí nos meus trabalhos e agora quase não se conhece muito a cor mas depois de secar você vai ver a diferença esta resina é uma resina de água esta resina é uma resina de água e é a saladora membrana de cura e é impermeabilizante por isso eu uso ela estas são as cores que eu vou usar para mesclar as pedras usei pigmento uma gota e usei tinta Smart Finish Color portanto agora vou trabalhar com tinta agora eu vou começar a trabalhar com tinta amarelo óxido antes eu passei duas de mãos da resina acrílica à base de água agora esta tinta é quase da mesma cor mas é um pouco diferente mas convém sempre o fundo ser parecido com a cor da tinta que você vai aplicar e agora vou começar a fazer estas cores e a mesclar as cores das pedras cada um dá as cores que mais gostarem eu vou fazer deste jeito agora vou começar a pintura com várias cores para mesclar e veja como é fácil quase nada quase nada na trincha agora vou pintar aqui com com corimbuia pode chamar castanho chocolate azul agora pessoal eu vou fazer todas não preciso estar a mostrar tudo porque é tudo do mesmo jeito então agora eu vou fazer aqui cinza depois vou mescolando todas as pedras eu vou mostrar quando se secarem vai ficar diferente a mesma tinta você pode mesclar por cima de outra cor para que nenhuma pedra fique igual pessoal pode mesclar por cima de outra cor e assim nenhuma vai ficar igual parecidas mas não iguais eu quero mostrar como sendo umas pedras colocadas no muro e estejam há muito tempo no sol e na chuva e elas ficam meio com um pouco de esverdeado do musgo então eu quero fazer a mesclagem de tudo e como vê o verde aqui ó por cima do cinza dá outra cor por cima de outras cores então todas elas vão ficar com o verde porque olha aqui olha o verde por cima aqui do do castanho do embuia dá uma cor bem diferente pessoal agora antes de secar eu vou colocar verde aqui no cinza mais num lado do que no outro aqui é algum mais num lado do que no outro para que nenhuma pedra fique igual então eu vou mesclar todas e eu tenho várias cores mas um litro desta tinta dá para fazer uns nove ou dez metros então eu tenho mais que um litro mas dá para fazer muitos metros e é a mensagem que eu quero passar para você é que ah mas é muita tinta se você ver que não vai gastar mais você coloca menos tinta para fazer estas mesclagens de cores olha aqui o verde nem precisa quase nada para ver vou pôr verde aqui ó baixar um pouquinho aqui um pouquinho a cor se você em algum momento achou que pôs demais você vem assim e com o pano tira para ficar aqui faz igual para que nenhuma fique igual isto se chama mesclar então eu vou fazer em tudo eu já expliquei tudo o que eu quero pois eu venho mostrar a parte final para você ver como é um trabalho bonito e de seguida já vou pintar o rejuntas tinta preta pessoal ó bem fácil ó agora eu vou fazer pátina aqui está mais escuro aqui onde está mais branco eu já fiz eu vou fazer assim deste jeito pessoal ó veja que eu não trago quase tinta nenhuma pouquíssima tinta ainda vou ter um papel um papelão para passar a trincha ó para tirar quase tudo e você fazer pátina pode fazer com trincha deitada ou assim como eu estou a fazer você vai escolher vai treinar o jeito que você acha que é mais fácil para você eu estou a fazer de um jeito você pode achar que é mais fácil do outro jeito então você faz do outro jeito mas veja que eu sempre tiro trago pouca tinta e tiro num papelão para não borrar muito onde eu estou a passar a pátina se passar demais eu sempre tenho um pano e tiro logo no momento para não ficar muito manchado e é assim que eu quero e agora quando as pedras secarem vai ficar bem diferente eu acho que é um trabalho muito fácil que eu estou a passar para você veja como eu faço umas vezes mais deitado outras vezes mais de pé é o jeito mais fácil agora eu vou aplicar a Smart Resina é uma resina acrílica à base de água praticamente não tem cheiro esta resina é um primen é seladora é verniz é membrana de cura e é impermeabilizante então as suas paredes feitas deste jeito vão ficar embelezadas e protegidas aonde tem estes produtos a água não passa então a sua casa nunca mais vai ter aquele mofo e falo de novo e paredes embelezadas como falei antes você escolhe as suas cores escolhe os seus efeitos das pedras eu quis fazer este efeito que acho bem interessante e se você gostou deixe o like e faça a sua inscrição será muito bem-vindo ou muito bem-vinda e vamos compartilhar este vídeo para muita gente ver esse é o único jeito que você pode me ajudar para eu continuar a fazer mais vídeos para ensinar você este é o trabalho pronto depois de aplicar a resina se você quiser adquirir os produtos que eu usei eu vou deixar aqui o site e na descrição do vídeo também vou deixar o site www.escutaovelho.com lá você vai encontrar a tinta a resina e os pigmentos a tinta a tinta a tinta a tinta